Por causa do desabastecimento de água provocado pela chuva da semana passada, muitos moradores da região terão direito a desconto na fatura da Sanepar. Segundo a companhia, tubulações de algumas residências também podem ter sido afetadas. Por isso, é preciso ficar atento a possíveis vazamentos. Na casa da dona Zumira, o hidrômetro não para. É o tempo todo assim. O resultado aparece na conta. Em outubro foram 27 metros cúbicos, em novembro 21 e em dezembro 24 metros cúbicos, 207 reais. Mesmo quando não tinha água, ela disse que o relógio não parou. Meu menino tirou o cano, vai para a água, para a caixa, e deixou só um tampão no relógio. O tampão está ali e o relógio estava funcionando do mesmo jeito. Não parava de funcionar. Um funcionário da Sanepar chegou a fazer uma aferição do hidrômetro e não encontrou problemas. Ao saber do desconto na conta, pelos dias sem água, dona Zumira nem ficou animada. Aqui na vila, por enquanto, não chegou nem um talão de água. Eles têm que abaixar um pouco, porque o dia que está, não dá dano, não. Olha, depois que teve esse acidente tão grave na região norte do Paraná, nós tivemos vários problemas que ocorreram. Casas rachadas, pode ser que dessa rachadura de casa, deve ter rompido alguma tubulação também interna na casa das pessoas. Então, aquele que sentir que o relógio não para de rodar, que é o nosso medidor, o hidrômetro, se ele está girando e ninguém está consumindo água, é bom chamar o encanador, avisar a Sanepar. Doze cidades na nossa região e mais duas, Maringá e Nova Esperança, enfrentaram ou ainda enfrentam problemas com o abastecimento. Os moradores que ficaram sem água é que terão direito ao desconto, mas não precisa ligar e nem vir até a Sanepar. Esse desconto vai ser automático. Então, eu pago, divido a conta lá por 30 dias, então eu tive água lá 27 dias. Então, três dias vai ser descontado no caso dessa pessoa. O desconto vai para as áreas afetadas. Então, tem alguma cidade que é abastecida de uma região por poço e a outra é por rio. Então, na realidade, os atingidos pelo rio é o que terão o desconto nas suas contas. A Sanepar ainda estaria fazendo um levantamento para descobrir quanto cada região e cada cidade foi afetada pelo desabastecimento, para então definir os critérios e o percentual do desconto que vai ser aplicado sobre o valor total da conta. No entanto, apenas a partir de março. A conta de agora, que tem vencimento agora em fevereiro, na realidade, mas é o consumo de dezembro. Então, como o acidente ocorreu agora na semana passada, há oito dias atrás, então a Sanepar, essas contas já estão sendo emitidas já com o consumo do mês anterior. Então, esse consumo que agora se agravou nessa semana, será com o vencimento em março. Então, nas contas que se vão vencer em março, terão desconto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.